Eu não sei, não acredito que nenhuma palavra possa ser pregada aqui sem que ela provoque dentro de nós alguma mudança, até mesmo quem vai ouvir isso agora, está aí em algum momento da sua vida, dentro do carro, sei lá onde, na sua casa, como é que está a nossa capacidade de amar? Será que a gente tem amadurecido para isso? Ou será que nós ainda estamos buscando nos outros as satisfações das nossas necessidades? Uma coisa é você amar por necessidade, outra coisa é você amar por valor. Amar por necessidade é aquele desejo constante de que o outro satisfaça o que eu espero dele e amar por valor não, é você não querer nada do outro, é você ser livre diante do outro, eu lhe amo com toda a gratuidade do mundo, estava dizendo isso ontem, eu tenho experimentado muito isso com a minha mãe, essa semana passada ela veio me visitar, estava com muita saudade dela, trouxe ela para ficar uma semana comigo, e a minha mãe não serve para nada mais, serve para nada, ela não cozinha, ela não lava, ela não passa, e no entanto eu não sei viver sem você, você é um inútil, e por isso que eu te amo tanto, não é assim? Porque enquanto o outro tiver alguma utilidade, pode ser que não seja amor, enquanto o outro tem alguma utilidade na sua vida, pode ser que não seja amor, pode ser que você esteja buscando apenas a satisfação das suas necessidades, mas se você já chegou que o outro não serve para nada, e mesmo assim você não sabe dizer seu nome sem lembrar do dele, então isso é amor de verdade, é o amor pelos inválidos, a coisa mais linda que tem no mundo minha gente, são essas pessoas que enfrentam esses problemas familiares, como eu vejo lá a Cristina lá em Aracaju, uma mulher que mudou a sua vida, a minha vida, sem me dizer uma palavra que ela não pode dizer mais, inteiramente imobilizada na cama, e você precisa de ver o amor dos amigos por ela, aquela mulher não fala, aquela mulher não pode ir a lugar nenhum mais, ela não pode fazer mais nada por nós, senão emprestar o que ela é, não passa mais pelos gestos, ela não pode mais manifestar o carinho dela pelas pessoas com gestos porque ela não tem braços mais para isso, os braços estão inutilizados, e no entanto minha gente, o tempo todo, cada pessoa que se aproxima daquela mulher, ela tem o que ela tem de mais sagrado, o ser, ela não pode fazer almoço para ninguém, ela não pode fazer um tempero caprichado, ela não pode fazer a comida favorita de ninguém, ela empresta o que ela é, porque na hora que for ir embora as suas habilidades como pessoas, como pessoa, é que você vai saber se você foi amado ou não, eu vou me saber amado é assim, é no dia que eu não puder pregar, que eu não puder fazer missa, que eu não puder mais cantar, que só sobrar, o padre Fábio e suas mazelas, põe o padre no sol, tira o padre do sol, põe o padre no sol, dá o remé, traz o remé, tira a falda, troca a fralda, não é assim, na hora que passa a utilidade é que vai sobrar o que de fato a gente é, na hora que já não sobrar absolutamente nada do que é atraente em nós, nós somos cheios de atrativos e na hora que acaba esse atrativo, acabou, eu não sei o que que vai sobrar de você, eu não sei se você já ultrapassou o cabo da boa esperança, o cabo da boa esperança é aquela divisória né, quando os atrativos começam a ser menos, quando eles são menores, menos atraentes, você já ultrapassou o cabo da boa esperança, aí está na hora de você cuidar do que você é, porque você vai perder tudo, vai cair tudo, vai despencar tudo, não adianta, tudo vai ser perdido, eu só espero que você não se perca de você mesmo, porque se você perder sua beleza, se você perder sua voz, se você perder os seus talentos, mas se você não se perder de si mesmo, você não vai morrer na solidão, porque enquanto sobrar aquilo que você é, e você de fato tiver conquistado alguém a partir daquilo que você é, você sempre terá alguém do seu lado, vai acabar a utilidade e vai sobrar o seu significado, porque o que você significa é muito mais importante do que o que você faz, o que você faz não pode ser maior do que o que você significa, porque vai chegar o momento da sua vida em que você já não mais poderá fazer o que você faz e a vida cristã é isso, é um convite para que a gente amadureça, para que a gente possa ser mais do que a gente faz amém